E aí, vestibulando? Você que vai fazer o vestibular, tá sonhando com aquele momento que você vai ingressar no ensino superior. Você já fez a sua inscrição do Enem? As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem encerram hoje. Ao vivo, quem vai trazer detalhes pra gente sobre esse assunto é a equipe de reportagem da Júlia Borges, que mais uma vez está aqui, posicionada, trazendo detalhes pra gente, pra nossa audiência. Júlia, mais uma vez, boa tarde pra você. Mais uma vez, boa tarde, Clebson, boa tarde pra você que está na audiência do Jornal de Picos. Atenção você estudante ou até você que já terminou os estudos, mas tem vontade de prestar o Enem, quem quer entrar em um curso superior através de uma instituição pública, encerra hoje os prazos para a inscrição do Enem 2024. Lembrando que essa inscrição é feita totalmente online, através da página do participante. A taxa de inscrição está no valor de R$ 85,00 e essa taxa pode ser paga até o dia 12 de junho, exceto para aquelas pessoas que solicitaram a isenção da taxa. Lembrando, Clebson, que os moradores do Rio Grande do Sul, eles terão um prazo extra para a inscrição do Enem e todos eles também estarão isentos de terem que pagar a taxa. Essa decisão tomada pelo Ministério da Educação foi em virtude das últimas enchentes que aconteceram no mês passado no estado gaúcho e pelo estado de calamidade que o Rio Grande do Sul se encontra. Então, para os participantes do Rio Grande do Sul, eles terão um calendário diferente do restante do país. E o edital consta, Clebson, que a data para a prova, a aplicação da prova, vai acontecer no domingo, dia 3 de novembro, e no domingo seguinte, no dia 10 de novembro. No primeiro dia, os estudantes irão responder 45 questões de linguagens e ciências humanas, além da redação. E no segundo dia, os estudantes irão responder mais 45 questões de matemáticas e ciências da natureza. A gente vai conferir agora na tela, Clebson, o cronograma completo do Enem 2024. As inscrições que começaram no dia 27 e se encerram hoje, no dia 7 de junho. O pagamento da taxa também começou no dia 27 e se encerra no dia 12 de junho. O pedido de tratamento pelo nome social, que começou no dia 27, também se encerra hoje, dia 7 de junho. A solicitação de atendimento especializado, o prazo também até hoje. O resultado das solicitações de atendimento especializado está previsto para o dia 17 de junho. O recurso para pedidos negados é entre os dias 17 até o dia 21 de junho. O resultado do recurso no dia 27 de junho. Divulgação dos locais de prova, essa data ainda será marcada. A aplicação do Enem nos dias 3 e 10 de novembro, como eu já havia dito. A divulgação do gabarito vai ficar no dia 20 de novembro. E a divulgação do resultado final no dia 13 de janeiro. Lembrando, Clebson, que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova para testar os alunos que estão terminando a educação básica. E também é uma das principais formas de ingresso em uma instituição de ensino superior no país. Seja através do Sisu, seja através do ProUni, que são bolsas de estudos, e seja através do FIES, que é o financiamento. E também é uma oportunidade desses estudantes ingressarem em instituições de ensino superior fora do país, como, por exemplo, em instituições portuguesas. Essas são as informações. Eu volto com você, Clebson.